Corre, corre, burguês, senão vou te pegar Engatilhe o oitão e te desfigurar Corre, corre, burguês, senão vou te pegar O sistema me criou pra sua cabeça decepar Passa o cartão e tiro o extrato milionário E aí cuzão porque tá pálido, ajoelhado Sente na pele o ato sanguinário De quem pediu ajuda e foi pisado e humilhado Na mira do oitão, hum, engatilhado Pede pelo amor e oferece até o rabo Mas quando me via no semáforo pedindo uns trocados Fazia cara de nojo e trancava o cerato Coronhada na nunca faz lembrar daquela frase Não dê esmola, mas dê oportunidade A oportunidade tá aqui, bem na minha frente Fazendo boi chorar, amordaçado e sem dente Pra quem plantou sorrindo o desemprego e a pobreza Vai colher chorando ladrão, arrancando orelha Vingando a infância, sem nada na panela O barraco de madeira e a luz era de vela A quinta série só serviu pra enfiar ferro na goela Não vem com esse papo que a desigualdade não impera Que tudo é mentira, nada disso é fato Só vai lembrar do oitenta e quatro Quando eu tiver amarrado pedindo perdão ensanguentado Vou cortar dedo por dedo por tentar me fazer de otário Sou o pesadelo que você tá vivendo acordado Não vai pagar pra ver, corpo esquartejado Orelha no envelope é garantia do cheque assinado Tá longe de casa, na selva tu é a caça Eu sou o predador, cuspindo na tua cara O dedo tá coçando, o sangue aqui tá quente Aí playboy filha da puta Agora fala na nossa frente quando nos via Lá vem os favelenses, esconde o celular, a cadeira e o oriente Me enfia no cu a passagem pro States A grana do pai pai compra a monção em Porto Belo Mas não pode comprar um lote pro inferno Se a fita cair, será o meu enterro Mas tu vai voltar pro baipendi, banguelo e sem dedo Corre, corre, burguês, senão vou te pegar Engatilho o oitão e te desfigurar Corre, corre, burguês, senão vou te pegar O sistema me criou pra sua cabeça decepar Aqui é meu relato, não vai ter cor de nome É pro cu que vende a alma pra poder pagar o iPhone Levanta o seu vidro, tranque bem a sua porta Fica ligado, militante está de volta Via onda sonora, de forma agressiva Denuncio o sistema, opressor capitalista Falência educacional, idoso vive mal Ronaldis na TV não se faz copa com hospital No congresso, filho da puta, abaixa a ida de penal Ativista extremista, célula terrorista Pro sistema não vale nada A mim e sua vida, plantam a miséria Nos barracos da favela Se esquece da consequência de menor pular a janela Sustando a plateia que assiste na TV Mais um corpo encontrado, difícil entender A ganância que insiste em bater na minha porta Pela ponte da amizade Porto um quilo de coca, tô ligado Que futuro nessa vida eu não vou ter Mas o boy também não dura na mira da minha PT Se a verdade te incomoda, a alienação tomou sua alma No condomínio das azareias Não tem gambé chutando a porta No três rio a coisa muda Humilhação na rua, escopeta engatilhada Vai ladrão, mão na nuca Igualdade pro meu povo com saúde e educação Pra que menino pelo vício não se transforme no ladrão Caso contrário, exploda até o quarteirão Caso contrário, exploda até o quarteirão Corre, corre, burguês, senão vou te pegar Engatilho o oitão e te dessegurar Corre, corre, burguês, senão vou te pegar O sistema me criou pra sua cabeça decepar Corre, corre, burguês, senão vou te pegar Corre, corre, burguês, senão vou te pegar O sistema me criou pra sua cabeça decepar Tchau, tchau.